Olá pessoal Estamos mais uma vez Em uma pequena viagem E agora eu quero mostrar pra vocês Um trecho Entre as cidades de Imbituva No Paraná e Irati Também no Paraná Pra quem tiver que fazer Essa viagem passando por essas cidades Aqui BR 153 A ideia é mostrar pra vocês Como é a rodovia As condições da rodovia A velocidade aqui de tráfego É de 80 km por hora Observe que nós temos um acostamento Aqui mais ou menos de 2 metros 2 metros e 20 Com pistas simples Então nós não temos Uma rodovia duplicada Entre essas duas cidades Se você pretende Passar Viajar Entre essas cidades Precisa Obviamente Saber disso Assim como Toda viagem Você Corre o risco Existe o risco Dos acidentes Pelos mais diversos motivos Mas se você estiver Viajando na velocidade Indicada pra rodovia Indicada pra rodovia Que nesse caso é 80 km por hora E respeitar As faixas existentes Aí nós temos faixas contínuas E faixas para ultrapassagem Se você respeitar isso aí Você muito provavelmente Fará uma boa viagem Uma viagem tranquila Não é uma estrada Um trecho muito Movimentado Então dá pra tirar De letra De letra Se você Fizer uma viagem Tranquilo Seguindo as normas E as recomendações De trânsito É uma estrada Bem sinalizada Não tem Buracos Então tranquilo Quando aparece um buraco Ou outro Tem empresa sempre Pra fazer Pra tampar Fazer o tapa-buraco O famoso tapa-buraco De sorte que você Vai poder fazer Uma viagem tranquila Entre as cidades De Imbituva Irati Irati Imbituva Tá certo pessoal Mostrando mais um trecho De como é a rodovia Entre essas cidades Não existem Serras nesse trecho Algumas curvinhas Aí mais fechadas Mas ela É uma boa rodovia No geral Se você ainda Não é inscrito No canal Querendo E se gosta Do conteúdo Se inscreva Se gostou desse vídeo Deixe o seu like E aí Nos vemos Nos próximos vídeos Ok Um abraço A todos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço